Numa pesquisa rápida em uma das redes sociais mais usadas no Brasil, é possível encontrar incontáveis anúncios. Os criminosos procuram por contas bancárias. No mesmo lugar estão os conteiros, pessoas interessadas em vender ou emprestar contas e cartões. Os bandidos precisam das contas para receber os valores dos golpes que praticam. Quem cede fica com uma parte do dinheiro e pode ir para a cadeia. Todas as pessoas que de certa forma deram resultado a esse prejuízo para as vítimas, elas vão responder todas pelos crimes que vão ser objeto à investigação. O grupo criminoso é sempre muito organizado. Nós temos aquele que é o idealizador, que é o responsável por aquela engenharia social, ou seja, por todo aquele engodo, aquela trama fraudulenta, ele tem essa ideia e ele tem uma pessoa, ou um grupo de pessoas que são captadores de interessados em participar desse golpe. Esse captador vai atrás de pessoas que vendam ou aluguem as suas contas bancárias para que recebam valores oriundos de crime, por sua vez repassem a esses captadores os valores, seja realizando transferências bancárias, ou sacando, ou até outras pessoas por intermédio desse captador, desde que ele determine que seja feita tal transferência, para que ao final, cada um ficando com um certo percentual, o valor chegue em mãos daquele que idealizou o golpe. O crime é de estelionato digital. De janeiro a abril deste ano, mais de 3 milhões de tentativas de golpes, usando contas bancárias de terceiros, foram bloqueados no Brasil. São quase 25 mil tentativas por dia. Em Goiás, de 2020 a 2021, esse tipo de crime cresceu 66%. Muitas das vezes, essas pessoas acabaram sendo aliciadas pelos mesmos grupos. E, num certo momento, percebiam que não havia uma resposta do Estado com tanta rapidez, mas o que vem mudando a cada vez é que a polícia também vem investindo nos meios de investigação, em que os métodos investigativos vão sendo difundidos por toda a polícia, não só por o Cível de Goiás, mas também por outros estados. E, sim, há hoje uma grande repressão a esse tipo de crime, sobretudo àquele que empresta e àquele que idealiza o crime, àquele que capta. Todos responderão ao rigor da lei da mesma forma. 95% das contas usadas nesses crimes são de bancos digitais. Os conteiros abrem contas com documentos pessoais verdadeiros e emprestam essas contas para os golpistas. Outras vezes, os próprios criminosos abrem contas virtuais usando documentos falsos. Se naquele dia aquela conta for utilizada para aplicar 4 ou 5 golpes, serão 4 ou 5 crimes de fraude eletrônica, cada um com 8 anos de pena máxima. Quem empresta ou vende a conta pode responder por crimes como extorsão, associação criminosa e estelionato.